Repare nessa senhora que dá entrevista. Ela usa um cordão no pescoço. Com medo não, porque a senhora sabe que essa região tá brava, né? É, pior que é, né? Mas eu nem... Vem, vem cá! Cheguei a correr atrás do ladrão, mas logo parei. O baguí tá ô sujão! Até repote da Globo tem que fazer bico de segurança no meio das gravações. E como a bandidagem tá virando celebridade, a próxima novela das oito vai rolar no Chilindró. Tem como intensificar o policiamento aqui nessa área? Sim, como eu disse, ele já está sendo feito. Nós estamos presenciando agora, essas pessoas estão falando que aqui pode ter sido um assalto. O que tá acontecendo? A gente percebe que o policiamento não está aqui? Eu vou atrás, ah, se vou atrás. Aumentaram o efetivo de policiais pra dar segurança ao folião esta noite aqui em Boa Viada. Positivo, o carnaval até agora tá sendo tranquilo. Me assaltaram, levaram minha carteira, levaram o documento que tava dentro, uma coisa de louco. No carnaval vale tudo, né? Um homem claramente drogado se nos acercou de la nada e empezou a abusar de nosotros verbalmente. Em um abrir e cerrar de ojos, o sujeito me arrebatou minha cadena e o yo corriendo. Eu tô falando, mano! Daqui a pouco, os Vida Louca vão roubar e dá autógrafo antes de fugir. Mas a nossa sorte é que quando os trutas vão pro crime, esquecem de ir pra escola. E aí, cê já viu, né, Jão? As pessoas que estavam no local percebem que o bandido deixou uma pasta no balcão. Minutos depois, o bandido volta. Quando pega a pasta, o funcionário tranca a porta. O bandido fica desesperado e tenta sair pela janela, mas é tarde demais. Acaba sendo pego pela polícia. Repara! Ele roubou! Lá vai ele embora! Ele vai pra rua! Mas isso é um jumento, né? Falou pouco, mas falou bonito, né? Um ladrão ficou preso numa chaminé e pediu socorro. Os vizinhos ouviram os gritos durante a noite e chamaram a polícia. Um homem ficou preso no portão ao tentar invadir uma casa em São Paulo. Você passasse a vergonha em rede nacional? Cara, que você assim é um jegue, não tá não, pessoal? É, parece um carvoeiro lá. Poderia tentar disfarçar. Tá todo preto, Marcelo. Pessoal, o cara tá tentando uma chaminé de churrasqueira. Que eu queria que a gente tivesse com que cor? Cor de abóbora? Nossa! Tô achando que não é só os Vida Louca que tão com falta de cérebro, não, viu? E enquanto a bandidagem deita e rola pelas ruas, a abóbora ganso diverte as coleguinhas relembrando os tempos de brincar de médio. Beijar é bom e faz muito bem, sim. Maria, como foi seu primeiro beijo? Meu primeiro beijo, eu tinha 12 anos. O seu, Bárbara? O meu, não lembro. Eu não lembro, mas eu sei que eu peguei gosto logo de cara pra sair beijando. Mas não lembro exatamente por quê? Na adolescência? Sinceramente não lembro. Eu sei que foi muito cedo. Muito cedo é quanto? 10 anos? Um pouco antes. O que é isso, gente? A pessoa é muito precoce. Ela tava um pouco desesperada. Foi brincando de perol com uma salsa lá da Michel? Não, foi brincadeira. Eu não sou mulher de brincar. Nossa, até arrepiei agora, amigão. Eu gosto... Menino ou menina? Mas que pergunta, é óbvio que foi menino. Ah, não, já nasci. Você é saliente. Ai, se eu te pego, delícia. Eu tava assim falando, ah, pegar as meninas tudo. É óbvio que foi menina. Menino! Menino! E eu achando que quem passava o rodo geral era o Zé Maier. Essa daí merece até uma homenagem, viu? Só não pode ser igual a que o Marcelo Rezende recebeu da repórter da Reco Reco da Amazônia. Então tá legal. Amanhã a gente fala de... Marcelo, eu fiz uma homenagem pra você. Tem que esse mamute aí. Acho que eu tô morrendo. Esse negócio de muita homenagem, você acaba indo pro saco. Cadê a homenagem? Faz aí pra eu ver, meu pai. Não, eu não acredito. Deixa meu áudio. Eu não acredito. Chega pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar a nossa dança do estado do Pará. É o Calypso Gui. O que é isso, né? Isso é uma homenagem? Tô parecendo um bolo, né? E essa dança vai mexer com você. Você gostou? Não, eu achei lindo. Nossa Fabiola! É a nova! É a nova Joelma. Joelma depois que comeu uma geladeira e três freezer. Depois dessa, nós vamos vozar, João. Fique agora com o nosso incrível número musical. Aquele abraço, meu querido. Um abraço pra você de casa. Siga o programa feminista. Muito bem. Muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.